E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Simar Rezende e esse é o canal AGR Auto. Como vocês viram aí no vídeo anterior, o motor do Fiesta deu problema. Se vocês não viram o vídeo, eu vou deixar aqui na descrição o link, né? Então vai lá, assiste, tá bem legal. Entre aspas, né? Ter que fazer o motor nem sempre é legal. Mas enfim, tá aqui no fundo, vamos começar a mexer, desmontar e vamos ver o que dá, né? Depois da vinheta. Tchau, tchau. Bem pessoal, tirei aqui a tampa de válvula, né? Como vocês podem ver, além de ter entrado água pra dentro do cilindro, também misturou água com óleo. É o famoso café com leite que a gente chama, né? Olha só como que ficou. Tá bem pastoso, bateu bastante aí o bolo, né? Só colocar no forno agora pra assar. Filmar aqui o comando pra vocês, ó. Apesar que eu já sujei minha mão aqui. Mas aparentemente não riscou não, ó. Tá bem lisinho. Então eu acredito que não tenha dado danos, né? Pelo que eu vi aqui, parece que tem que tirar os comandos pra poder tirar o cabeçote. Mas enfim, isso aí é o de menos. Até aqui tudo bem. Tudo que a gente já sabia mesmo. Junta queimada, só não em mais de um ponto, né? Mas faz parte. Bem, pessoal, estou de volta, né? Não lembro mais nem qual que foi a última filmagem que eu fiz. Porque tô vários dias aqui no carro, né? Afinal, tenho outro serviço e mexo aqui nas horas vagas, né? Pra deixar mais claro. Enfim, pessoal. Tirei o cabeçote. Tá bem íntegro. Claro, precisando de uma limpeza, né? Aqui é a galeria de óleo, de água. Aliás, a água aqui, né? Aqui é o lugar onde o para-choque é o cabeçote. É parafusado. E não terminei de tirar os agregados aqui do lado ainda. Foi bem complicadinho porque tinha parafuso espanado. Parafuso apertado demais. Pensa numa bagunça. Provavelmente esse motor já deve ter sido mexido, né? Não sei se aberto inteiro. Mas pelo menos a parte do lado aqui já foi bastante fuçada. Então, deu um pouco de trabalho. Não tirei a parte aqui da válvula termostática ainda. Mas vou trocar também. Válvula termostática, correia, o tensor. Tudo que der para trocar aí, eu vou trocar para deixar novo. Zerado, né? E agora vamos aqui para a parte do cabeçote. O comando não está aqui. Já guardei lá. Em pézinho, né? Para não empenar. E eu só pedi para o senhor Jack. Eita, Jack. Ficou com o flash, com o zóio ligado aí. Não ficou muito legal não, hein? Vai para lá, vai. Vou mostrar para vocês aqui. A junta. Mostrar os detalhes dela aqui, ó. Não queimou. O carro sobraqueceu. Mas a junta mesmo não queimou. Então, tendo em vista que... Ei, não vai brigar não. Tendo em vista que a junta não queimou e estava entrando água para dentro do cilindro, deduzo que, no mínimo, o cabeçote empenou, né? Como vocês podem ver, está enferrujado aqui, ó. Não sei se já estava merejando água antes. Então, é mandar para a retífica para poder planear ele, né? E colocar a junta nova. Já pedi tudo. Só que demora um pouquinho para chegar, né? Que pedi pela internet para dar uma economizada. Mas, enquanto isso, vamos mandar para a retífica para poder planear. Enquanto isso, as peças chegam. E aí, a gente monta bonitinho. Vou mostrar para vocês aqui, ó. A parte do coletor de escapamento. Não sei se vai dar para focar lá dentro. E a válvula, né? E aqui a parte do coletor de admissão. Está um pouquinho com resquício de óleo, né? Já tirei os balancinhos, né? Vou pegar um balancinho aqui para vocês verem. Está sujo, né? De café com leite. Estava tomando um café com leite ali e derramei aqui em cima. Aí ficou assim. Brincadeiras à parte. Apesar do susto, eu acredito que aqui o prejuízo não vai ser maior do que o esperado, né? O selo ali não está furado. Mas está um pouquinho enferrujado. Já que vai mandar revisar aqui já. Mandar trocar o selo também. Vou mostrar aqui, ó. O cavalete d'água. Como é que está lá dentro. Está bem íntegro também. Está certo que 200 mil quilômetros rodados é pouca coisa, né? Tendo visto que tem motores aí que rodam até um milhão, se bem cuidados, né? Mas, infelizmente, a nossa realidade do país não é essa, né? Geralmente, os motores com essa KM já está maior desgaste. Mas não é o caso desses. Está bem íntegro aí, na minha opinião, né? E os parafusos que eu tirei. As capas. Tem muitas peças que eu já levei para lá. Tem três vezes mais peças que isso aqui já desmontado lá. A gente vai desmontando e guardando, né? Fora que ainda falta revisar ali ainda. E o que está para chegar, né? Tem que trocar. Aqui é a polia do comando variável. Dá uma boa higienização aqui também, antes de montar lá, né? Mas, enfim, pessoal, aí a gente vai mostrando com o tempo a bagunça aqui. Chave também de peça, parafuso, porco. Tem que organizar bonitinho lá para poder guardar enquanto as peças não chegam, enquanto faz o reparo no cabeçote aí. Mas é isso aí, então. Vou mostrando aos poucos, né? Vou encerrar o vídeo por aqui para vocês continuarem assistindo. Aliás, para continuar acompanhando, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações, né? Assim, quando a gente soltar o vídeo, aparecem as notificações para vocês. Também deixa aquele like para poder ajudar e o vídeo ser entregue a mais pessoas. E assim, ter mais testemunhos, né? Achei bem interessante ter empenado o cabeçote e a junta não ter queimado, né? Beleza, galera? Até o próximo vídeo, então. E valeu!